Mais um pesadelo. Ela tem uma marca? Ela diria uma marca agora. Eita! Não, 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 não! Não o pão! Ela está limpa! Ei! Kirstie! Kirstie, eu disse que você poderia ajudar, mas se você vai limpar, eu preciso estar aqui com você. Não limpar sem supervisão. Quem é essa? O que? Nada. Desculpa. Você que fuma maconha. Você vai morrer. Ok. Não importa, ela. Ela tem problemas. Ela tem problemas. Não importa, ela. Ela tem problemas. Eu estou fazendo o meu melhor. O que você está jogando? Essa. Aria Fidelphi, por... ... ... ... Eu não sei. Eu nunca ouvi de ele. Aqui. Pegue uma sede. Deixe-me mostrar algo. Você vê essa parte? É um filme, não é gráfico? É simples. Quatro notas. Tem. Olha só. Aalto… Tem. 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 Eita, o que é isso, gente? Eita, o que é isso? Como eu estou? Aqui vamos vervê-lo. Não, 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 não. Não bairih! Não bairi ser o suficiente. Ade Valeu! She's bleeding No, no, no Don't, don't you dare Kirstie, Kirstie, calm down Calm down Get off, get off Get off Get off Get off me Get off, get off I'm calm She didn't do anything I'm calm, I'm calm She didn't mean to She was trying to help Sergeant Blake's here They need to do the mail on this I'm in My God Erica Mason Aí o outro O parceiro do pai dele Last time we met You could barely see over the desk I'm Lucien Flowers I set this place up with your father I recognize you from your portrait in the hall Oh dear, it's quite a statement If it wasn't for your father I'd have it replaced Did you sleep okay? I know the old place can take a bit of getting used to I, um, don't really get much sleep I have nightmares Oh, I'm sorry to hear that Dr. Ballard heads up our neurology department She might be able to help you I need her, monsieur I hope you don't mind But I brought you something It was your father's Your mother gave it to him on their wedding day Oh, I'm sorry I just... Eu mantivei um pouco. Ei... Desculpa sobre isso. Eu estava apenas dando uma atualização das forensicas. É extremamente provavelmente... Quem que o seu pai matou, matou o Sr. Johar. Talvez haverá algumas outras vítimas que não sabemos sobre. É provavelmente que eles vão tentar matá-lo novamente. Você está seguro? Não há uma apelação pública. Não há nada na presença. A possibilidade de ser uma copia são extremamente baixas. Honestamente... Não temos muito para fazer. Mas Sr. Flauers tem uma apelação. Pode ajudar você a lembrar o cara do seu pai matou. Não sei se eu vou lembrar. É tipo uma terapia. Ela foi desenvolvida pelo seu pai. E... Ela pode poder te ajudar com a sua noite. É completamente dolorosa. Perfeito. Eu não sei. Eu não sei. Erika... Por favor... Há muito muitas similaridades com o seu pai matou, para que seja uma coincidência. Se nós pudermos dar uma descrição, nós podemos colocar um endo para isso. Isso é um recurso. Eu não sei. Eu vou aceitar. Ok. Ok, eu vou... Perfeito. As imagens que você vai ver são feitas para relaxa você e abrir a sua mente. Sua pai designeda terapia regressão para ajudar a nossas pacientes facing their traumas. A primeira parte tem uma prova. Quando você vê tudo, just diz o que vem de cabeça na sua cabeça. Skye. Ok. Ok, ótimo. Se você lembra algo importante, escreva-se. Eu sei que a trauma visita pode ser difícil, mas você é perfeitamente seguro. Vamos começar. Gross. Cult. Farm. Danger. Mask. Henley? É muito rápido. É o ministro. É você, Erika. É sempre foi você. Ok. 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 едora. Amém, Del? Por que você desenhou ela, Erika? Por que você desenhou a mãe? A mãe disse que o lugar estava toda a vida. Ela trabalhou aqui, amou aqui, e você aqui. Depois, ela morreu aqui. Dr. Ballard suggested that I show you this. Putting yourself through that was incredibly brave. It's not surprising that you saw your mother. Do que que ela morreu? Geez. É um processo, Erika. Precisa de tempo. Você não se culpar a sua própria. Eu sei. Eu apenas me sinto tão... tão utilizada. Eu sei que é frustrante. Talvez, quando você tiver chance de restar, você pode tentar de novo. Ok. Vamos lá. Há algo que eu quero te mostrar. Nós precisamos de estas. Boa noite. depois de Cotricha. Ninguém tem par 43% de um milagre de sängfo e porém. 您 me percorre. É a Passamos os cabelos. É isto acontece. Eu limpei tudo. A esposa, a mãe e a amiga mais serinhosa. A esposa, a mãe e a irmã. Eles eram o seu favorito. Eles sempre trouxeram a sorte. Get off me! Leave me alone! Get off me! Desculpe. Às vezes as meninas têm um dia difícil. Mas alguns de nós gostamos de manter dentro de dentro. Ana, eu não pensei que você seria. Isso é Erika Mason. Ela estará com nós por um tempo. Não, eu estou com você esta noite. Eu estou levando essas para Dr. Ballard. Eu estou fazendo perfume. Você quer ir? Ah... O que está acontecendo com você? Você pode sempre ir para ir com a Tobe. Erika? É... Eu estou falando com ela. Só lembre-se que algumas das meninas aqui podem ser muito manipuladoras. Só se fizesse. É tudo isso. A descrição do Full Sound da Rivia? Ah... O que você está fazendo? Por que você está me seguindo? Ah... Só vim pra ver se você está ok. Oi. Fernandes? É isso aí? É tarde. Vamos comer com as pessoas boas. Eu estou muito hungry. Você é um turismo. Você tem um segredo. Você tem um segredo. Você precisa ser cuidadoso. Você vai ficar desculado. O que você quer dizer? Isso tem segredo. Eu entendi. Você está procurando uma aventura. É isso? Fim. Vem comigo. Fim. Fim. Vamos de aventura. Tô ouvindo pra te mostrar alguma coisa legal. Fim. 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 Sim. Isso é algo que eu prepari antes. O que é? Fim. 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 Jesus. Fim. 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 Sim. Você realmente estabeleceu esse lugar com flor de luz? Sim. E o que com a sua mãe? Eu ouvi que ela morreu aqui. Sim, acho que sim. Então a mãe dela era louca, né? A enfermeira desse lugar. Às vezes a enfermeira, né? Porque ela era ali. Ela trabalhava ali como enfermeira, mas morreu ali dentro também. O que é isso, gente? Três, um... O que é isso? O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que ela era uma mulher que criou? Ela morreu. 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 É um jogo. É como se fosse um filme interativo. É um símbolo, não é? É um símbolo que fizeram no pai dele, não é? É ideal. O girls got sick. They had fits. Seizures. Then they died. You think they're doing something like that here? I know how it sounds, but check this out. There's something behind there. A tunnel or something. You know how Granddaddy Flowers made his money? By trading futures. I'm tired. Are you tired? I'm tired. 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 I'm tired.